Fala galerinha, quem tá saindo aqui é o Gui, hoje a gente vai jogar bonequinho de medo, meu pai, dá oi pai E aí galerinha, beleza, eu tô aqui com uma espada nervosa pra continuar a nossa série, né Gui? É E vamos embora, né, o Gui vai querer trocar de roupa? É que eu vou querer trocar de coisa, Gui Eu tô com uma espada nervosa, olha a minha espada, olha a minha espada aí galera Eu ia botar essa espada Bota aí, tu quer botar, bota Pronto, mas nós vamos de espada Eu vou trocar Meu Deus, eu quero saber o que é isso E nessa fase, o que é isso? Cauda, é um rabo? Um rabo? Aham, vira, olha lá tem rabo agora, tirou o rabo Ah, vou tirar Deixa eu ver, deixa eu ver Ó pai, eu vou botar esse sapato Olha, sapato irado, eu gostei galera, o que vocês acharam, hein? Sapato Olha aí, agora assim de perto dá pra ver melhor, ó Tu tá sem camisa, filho Tu tá com zíper no meio aí, ó Tem que botar a camisa, eu também tô com essa camisa Ah, eu vou botar a camisa pra eles com essa camisa também É aqui Nossa, eu tô com essa camisa galera É? Aí ó, beleza, um espadachim Agora sim, tô craque Ué, mas eu tô sem camisa? É, camisa mais pra baixo, filho Aí, escolha a camisa Boa, bora com a missão? Uhum Galerinha, essa aqui é a fase Daí eu vou botar a garra Ah, boa Mas daí eu fico sem camisa? É, que ele não aceita É, que ele não aceita Não sei Não sei É um bug Não, eu vou tirar a garra, né? E botar a camisa, o que tu acha? Tanto faz O que galerinha acha? Vai, escreve aí o comentário Garra ou camisa? Pra ver o que cada um gosta Garra, né? Camisa Então bota camisa Essa ou essa? A outra Essa? É essa aí Combina com o seu personagem Beleza Galerinha, essa aqui é a fase do Não é o nome dessa fase mesmo? É a fase do chefão, né? E é o primeiro chefão que a gente vai enfrentar É o chefão cara de cabeça de panela Né? Será que a gente passa a morrer em uma vida aqui? Olha aí o moldeiro, ó Boy É aqui que ele espia, ó Olha aí, olha ali ele espia, ó Olha lá, cadê ele? Cadê ele? Cadê a cabeça de panela? Ali 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 Ali, olha aí espionosas, tu viu? Ele tava, ele tava deitado, pai A gente passou por outro E agora ele tá ali, ó Cabeça de panela Ele lança hambúrguer em nós, né? Aí vamos, soco Almôndega Almôndega, não é hambúrguer Aí, soco Uh Agora, agora, agora Colado Aqui, esquece, esquece Queima mão, toma, toma Toma, toma, toma Queima mão É Vamos lá, já queimou um É três golpes nele, né? Ah, vai, ele vai dar soco agora Ah, não é o moldeiro Sai daqui, eu não gosto de o moldeiro Mentira, eu adoro o molde Olha o fogo agora, o fogo Ah, não, não E agora Ah, esquece, 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 esquece Toma ali Vá, não tá morrendo nenhuma vida aqui Olha, agora é o fogo Eu vi pra cá, pra cá, ver como é que agora é o fogo Nossa, aí a gente vai passar Sem nenhuma vida, galerinha Se a gente não morrer nenhuma vida Tem que deixar o like Uhuuu É agora Tem que ter nenhuma vida Sem que ter nenhuma vida Uhuuu Ele cai no meio, cai no meio, cai no meio O que ele vai dar, ele vai vir Ele cai, cai no meio Ah Ganhou Uhuuu Ele morreu nenhuma vida aqui Ganhou um do chefão Toma ali, chefão, cabeça de panela Ali, ali Sem perder nenhuma vida A gente pegou mais uma arma na lanterna Será que dá pra pegar na mão? Vamos tentar agora, quando começar E agora, qual que vai ser a última fase desse primeiro mundo aqui? Como é que vai ser? Não se lembro mais Não me lembro também Agora a gente matou o monstro de chefe Agora a gente vai matar a bruxa Mas tinha alguma coisa com um urso, lembra? Com um urso? É, lá na... Começou a história Tô com uma espada Ela é do mal Ai, eu juntinho virou do mal, vai virar do mal, né? Ele nos enganou Puxa, por que que ele fez isso por nós? Já está na hora de libertá-los Imagina o que podemos fazer com toda aquela criatividade Por que ele quer virar do mal? Não sei, ele quer liberar a criatividade Eu acho que ele não... É que ele achou que os caras iam fazer muita criatividade Puxa, liberou os titãs Meu tolo, o que você fez, Bunko, será destruída Não, 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 não Ah, que legal, ele vai ajudar a fazer o Bunko um alegre e feliz Não, não Vamos, titãs Vamos fazer um agito Em Bunko Como assim? Ele queria fazer um agito, mas ele não sabia que ia acontecer isso Desculpe, Bunko Mudança de... Acho que eu vou te destruir Vai destruir o Bunko Pegou todos os coisos Olha só Vamos ter que ajudar a salvar Bunko agora, né? Agora a gente vai ter que enfrentar ele, é isso? A gente enfrentou a mãe dele Ah, tina Tinha uma parte muito engraçada dos bonecos de meia Lembra aquele guri de papelão lá com barba? Aham Puxa vida, a gente ajudou ele a ficar do mal, né? Filho, fomos mal A gente não sabia, nos enganaram Mas não tem problema, agora a gente vai ajudar todo mundo, né? Uhum Galerinha, vai deixando seu like E se inscrevendo no canal pra não perder nenhum episódio da nossa série, né? Ah, vai fazer like, né? Né? Uhum Vamos lá, próxima fase Começou já? Ó um gato na panela Você não vai perder os titãs sozinha Olhe pra você Já vi mais músculos numa gelatina Ah, ela disse que nós somos fraquinhos A gente está de esquentar os heróis de Bunko Pode salvar o Toggle Ah, a gente pode salvar os heróis de Bunko Não será fácil Mas a sua missão começa em Bunko O pântano de Bunko Ih, que medo esse pântano Hum Esse pântano não é do bem Hum Esse pântano não é do bem Será? A gente vai ter que liberar os heróis de Bunko Que é o passarinho Aquele grandão E o cachorro Ah, o cachorro é muito legal Eu gosto Ai eu vou liberar o cachorro Qual é o teu favorito? Qual é o teu favorito? Olha ali O meu favorito é o passarinho que a gente faz lá Sai agora Piu, 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 piu O que está acontecendo? Tu mexeu? Não Ah, é sozinho Ah, a gente foi para o próximo mundo Gui Passou o primeiro mundo Galerinha, seja bem-vindo ao segundo mundo Né? Aham Aqui é o mundo que a gente vai tentar liberar o... Ai, fica x Será que a gente vai conseguir liberar o cachorrinho? É agora É agora É nessa? É nessa Sabe por quê? Hã? A gente só precisa liberar uma bola Uma bola de ouro? Não de ouro não Ah, tu vai ver Tem um cara ali que vai falar, quer ver? Olha, eu sou por aqui, apanhal Tão perdido Gui Como assim E agora? E agora? Espere Já sei O Organizatron vai nos salvar Aqui, tome isso Escute Escute Quando houver uma lista de tarefas tão comprida quanto os seus dois braços, será hora que... Olha a lista agora Então esse é Mangalwood O pão Não é? Não é? Não é? Olha, nós estamos sentados ali na panela. Vamos lá, agora vamos embora. Bora para a missão. Ixi, a mãe. O que é isso? Tu tá vivo, filho? A missão ficou vivendo. O que aconteceu? Que bugue! Ah! Ah! Que bugue! Atira! Ah, que bugado que tu tá aqui! Tem um metro quadrado, ele vai te morrer! Não é, agora ele morre, ele. Aí. Olha! Tá muito bugado. Agora a gente não esperou a panela estacionar, filho. Uau, olha a flecha me deu subir aqui, ai eu já vou achar uma coisa para o céu, ali, aqui, aqui, olha, beleza, aham, sorriso vencedor, pausa dramática, Marlon Random é meu nome, interpretação, se a gente liberar as três esferas, a gente libera o cachorrinho, mais perto, mais perto, isso, lindo, a cabera nunca mente, ha, 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 garoto de pau, procurando o Oxford, bom, precisará achar as três esferas do Oxford primeiro, vai ter que achar as três esferas, galerinha, se você está gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal, e a continuação desse vídeo, a continuação desse vídeo é no próximo vídeo, não se esquece de prever e ativar o sininho para ver a continuação, que a gente vai liberar o cachorro, né Gui? É, tchau galerinha, valeu pelo vídeo, até o próximo, vídeo, vídeo, valeu, tchau tchau, tchau